AQUIETA MINHA ALMA AQUIETA MINHA ALMA FAZ MEU CORAÇÃO OUVIR TUA VOZ ME CHAMA PRA PERTO SÓ ASSIM EU NÃO ME SINTO SÓ AQUIETA MINHA ALMA FAZ MEU CORAÇÃO OUVIR TUA VOZ ME CHAMA PRA PERTO SÓ ASSIM EU NÃO ME SINTO SÓ PORQUE NA VERDADE EU DESCOBRI QUE TUDO QUE EU PRECISO ESTÁ EM TI MAS MEU CORAÇÃO É TEIMOSO DEMAIS PRA ADMITIR SEI QUE DEPENDER É COMO VIVER PERIGOSAMENTE MAS EU PRECISO ACREDITAR E CONFIAR NO QUE VOCÊ ME DIZ PRA QUIETA MINHA ALMA FAZ MEU CORAÇÃO OUVIR TUA VOZ ME CHAMA PRA PERTO SÓ ASSIM EU NÃO ME SINTO SÓ SÓ EU SEI QUE MESMO VEM SER DIFÍCIL, MAS VOCÊ ESTARÁ SEMPRE COMIGO SÓ ASSIM EU NÃO E MESMO QUE MINHA ALMA GRINTE TENTE ME FAZER VOLTAR ATRÁS EU VOU CONFIAR EU VOU DESCANSAR E LANÇAR NO TEU AMOR NO TEU AMOR, SENHOR O TEMPO NÃO PODE APAGAR AS MUITAS ÁGUAS NUNCA LEVARÃO AMOR QUE VOCÊ SENTE POR MIM EU SEI QUE TUDO VAI SE COMPRER O TEMPO NÃO PODE APAGAR AS MUITAS ÁGUAS NUNCA LEVARÃO AMOR QUE VOCÊ SENTE POR MIM EU SEI QUE TUDO VAI SE COMPRER O TEMPO NÃO PODE APAGAR AS MUITAS ÁGUAS NUNCA LEVARÃO AMOR QUE VOCÊ SENTE POR MIM EU SEI QUE TUDO VAI SE COMPRER O TEMPO NÃO PODE APAGAR AS MUITAS ÁGUAS NUNCA LEVARÃO AMOR QUE VOCÊ SENTE POR MIM EU SEI QUE TUDO VAI SE COMPRIR VAI SER DIFÍCIL EU SEI LARGAR TUDO POR VOCÊ MAS EU SEI QUE QUANDO EU PENSAR EM DESISTIR VOCÊ ESTARÁ AO MEU LADO ME SEGURANDO ME ASEGURANDO DE QUE TUDO VAI FICAR BEM TUDO VAI FICAR BEM VAI SER DIFÍCIL EU SEI LARGAR TUDO POR VOCÊ MAS EU SEI QUE QUANDO EU PENSAR EM DESISTIR VOCÊ ESTARÁ AO MEU LADO ME SEGURANDO ME ASEGURANDO DE QUE TUDO VAI FICAR BEM TUDO VAI SER DIFÍCIL EU SEI VAI SER DIFÍCIL EU SEI LARGAR TUDO POR VOCÊ MAS EU SEI QUE QUANDO EU PENSAR EM DESISTIR VOCÊ ESTARÁ AO MEU LADO ME SEGURANDO ME ASEGURANDO DE QUE TUDO VAI FICAR BEM TUDO VAI FICAR BEM E SE EU CAIR A TUA MÃO ME LEVANTARÁ E SE EU CHORAR TODA LÁGRIMA VOCÊ ENSUGARÁ E SE EU CAIR A TUA MÃO ME LEVANTARÁ E SE EU CHORAR TODA LÁGRIMA VOCÊ ENSUGARÁ VOCÊ ENSUGARÁ ENTÃO VEM QUE AQUEDO A MINHA ALMA VÁS EU CORAÇÃO OUVIR TUA VOZ ME CHAMA PRA PERTO SÓS 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 SE EU C mucho A minha alma faz eu quero ação ouvir Tua voz Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em Ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar No que você me diz Por que está batida a minha alma Por que te perturbas dentro de mim Espere em Deus Por que está batida a minha alma Por que te perturbas dentro de mim Espere em Deus Se Ele não se esqueceu de Ti, não Ele nunca desistiu de Ti Espere em Deus Confia nele Espere em Deus Espere em Deus Espere em Deus Por que está batida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, espere em Deus Por que está batida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, espere em Deus Por que está batida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, espere em Deus Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar No que você me diz Deus, espere em Deus Deus, espere em Deus